E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a essa que pode ser a penúltima luta do campeonato mundial Que é contra o Ken do Street Fighter, como eles estão chamando aqui, o Rio No meu último vídeo eu ganhei do Hulk Hogan, eu bati em ninja, se você não viu, entra lá E é o seguinte, eu estou nesse momento, aliás, eu estou daqui a pouco, né, nesse período de uma hora Estarei entrando ao vivo no azul.tv barra patife Só que é o seguinte, esse vídeo aqui vai no ar quinta-feira às 19h A live está programada para quinta-feira às 8h Só que eu teria uma reunião no YouTube enquanto esse vídeo está no ar, né Então eu estou um pouco preocupado com relação a chegar aqui no horário da live Então qual que é a tendência? Que atrase um pouquinho, tá? Mas vai ter lá, entra aí no azul, já deixa aberto, vai começar uma hora lá, vai começar a tocar uma musiquinha Vai começar um cronômetro e quando tiver para começar a live, se eu me atrasar muito eu já chego e começo do nada Vai rolar, deixa aí aberto numa aba, entendeu? Fica ligeiro no celular, no aplicativo, azul.tv barra patife, o link está aí no topo da descrição Porque se rolar aqui, se eu ganhar essa aqui, essa penúltima luta aqui nesse vídeo Lá provavelmente a gente ganha a última luta, né É o seguinte, então eu ganhei do Hulk Hogan, a gente está muito forte, a gente está com o efeito de anabolizantes E eu preciso recuperar a vida Como que eu vou recuperar a vida para já ir para a próxima luta que eu estou me sentindo muito preparado para isso? Eu vou comer horrores, né Então eu tenho sete bifão show aqui, eu acho que eu vou comer todos os perus que eu tenho O caviar Os carneiros As sete carnes Vamos ver se vai recuperar, eu estou recuperando vida nisso aqui, ó Acho que duas, três carnes vai dar Pronto, estou com a vida recarregada e a gente vai tentar enfrentar a próxima luta O que acontece? Se eu perder, eu dou uma pausinha, treino e volto quando a gente estiver pronto para enfrentar o Ryu Ai meu Deus Então é o seguinte, nossa estratégia aqui é realmente dar uma canseira no cara, né Então tem golpes que afetam o pulmão dele, né Afetam a energia, o que é uma boa porque eu tenho a mesma quantidade de energia que ele Ele é mais rápido, mas eu sou muito mais forte que o Ken Que o Ken, no caso é o Ryu nesse jogo Está muito confuso isso, né Já começou batendo bem, é soco atrás de soco, velho E cada esquiva dele me dá dano A vitória dele é assim, cada esquiva dele me dá dano E ele tem um super chute Mas não teve nem chance, amigos Não teve nem chance A gente vai para a final A gente vai para a final, meu amigo E a gente vai para a final É ao vivo Sim, vai rolar Vamos só melhorar o personagem 36 pontinhos Foi fácil essa luta O nosso estilo é o estilo do urso Certo Agressão brutal Não, isso aqui não é bom Para mim o relâmpago era bom, mas aquilo não Estilo do tigre A gente tem o imbatível aqui Engolidor de arroz Engolidor de arroz Surra de pernoca Surra de piroca quase, né Engolidor de arroz É o último aqui Que para mim não compensa É o seguinte, jovens Não tem muito o que pegar aqui, não Acabou Ah, o que dá para fazer só é colocar essa técnica aqui, ó Pô Show, amigos É o seguinte Quer ver o final dessa luta aqui? Eu vou parar exatamente aqui, ó Desse jeitinho, certo? 15, 17, 8 E a gente se vê no azul.tv Barra patife Estou lá agora Eu sei que esse vídeo foi curto Não fique bravo, tá? Mas vai estar lá ao vivo agora Então vai continuar Esse vídeo vai ser continuado ao vivo Olha os stats do Ryu Mano, ele é muito forte Ele é muito forte mesmo Mas a gente é muito mais rápido Um pouco mais forte Só que ele é muito resistente Vai ser uma luta boa Quer ver essa luta? Vai lá na azul.tv barra patife Se eu não ganhar A gente senta a mão no treino juntos ao vivo Muito obrigado por ter assistido Um beijo no popote Espero você Azul.tv barra patife Fui